Como reduzir medidas através da drenagem linfática e a cosmiatria avançada. Hoje eu quero libertar vocês aí daquelas massagens fortes, vigorosas, que exigem esforço e quero provar pra vocês que a drenagem linfática é capaz sim de reduzir medidas e ainda mais se a gente associar a cosmiatria avançada a ativos específicos que vão ajudar a gente nesse processo. Tem Joaninha aqui, sim ou não? Cadê? Levanta a mão. Eba! Legal. Tem Joaninha do SPA? Ainda não? Hoje eu vou apresentar aqui o protocolo redutor do JM SPA e aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de tudo que eu faço, tá? Antes da gente... Ah, a Paula já me apresentou, então não vou perder tempo falando de mim não porque tem muita coisa pra eu falar hoje. Quem me conhece aqui sabe que eu adoro falar, né? Deixar eu fico aqui até o resto do dia com isso aqui só pra mim. Mas eu vou, antes da gente começar na teoria, eu vou já iniciar a prática porque eu quero deixar os produtos agindo, eu vou usar hipertermoterapia também e eu quero que vocês acompanhem o resultado que a gente já consegue ver uma diferença ao final da minha palestra hoje, tá? Então, antes de eu começar a teoria, eu quero começar aqui. Então, ó, já vou tirar uma fotinho antes. para a gente mostrar depois. Bom, então eu vou começar aqui. Primeiro eu vou fazer, vou preparar essa pele. Então, eu vou fazer uma esfoliação. E a esfoliação, vocês sabem que é importante antes da gente colocar qualquer produto porque a esfoliação vai tirar a camada córnea e esse esfoliante aqui, ele tem sais que suportam a hipertermoterapia. Então, esses sais, eles não vão se desfazer. Então, eles vão continuar com a propriedade deles de sugar água também, né? Então, é importante quando a gente for utilizar os cosméticos que a gente possa observar tudo isso para que realmente, que faça efeito o que a gente quer. Então, primeiro eu vou esfoliar. Eu não vou colocar jaleco, não, porque eu estou toda cheia de microfone de fio aqui dentro, tudo amarrado em mim. Se eu tirar, vou fazer uma balança. Sobe aqui, Rafa. Só quando você puxa para cima aqui. Puxa aqui para mim. Só sobe. Aí, tá bom. Ó, vou fazer movimentos circulares sempre no sentido do intestino, tá? Aproveita, a gente já faz aqui, ó, a massagem em cima, no caminho do intestino. Sempre nesse sentido. Movimentos circulares. E aí, eu faço, ó, fico fazendo três minutinhos. Não faço muita força, porque esses sais, né, esses são umas pedrinhas. E aí, eles podem, pode machucar. A cliente pode sentir dor, porque são umas pedrinhas. Então, a gente não coloca muita força. E aí, a gente faz essa esfoliação até o esfoliante começar a craquelar bastante. Então, ó, fiz. Aí, agora, eu vou remover esse esfoliante. Aqui vai ter que ser tudo no modo acelerado, né? Ninguém ligou meu cronômetro ali, viu? Depois eu vou ficar assim. Se começar agora, eu vou contar que eu ainda tenho todo o meu tempo, tá? Ninguém ligou meu cronômetro. Ó, eu vou remover. E aí, agora, eu vou colocar a argila. Vou utilizar a argila verde. Essa argila, ela já vem pronta. Estão vendo, ó? Eu não preciso fazer aquela bagunça de misturar, né, da água. Então, ela já vem preparada. Então, eu vou colocar uma camada generosa. E aí, agora, eu vou colocar a argila verde. A argila, ela também suga a toxina, tá? E também suga o excesso de líquido. Coloquei a argila no abdômen. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou até tirar essa roupa aqui. Eu faço assim na clínica, tá? Antes de fechar a manta, o que eu faço? Eu sempre coloco um papel toalha. Acho que não vai sair. Ó, eu sempre faço um papel toalha. Eu sempre coloco um papel toalha pra não sujar mesmo, tá? Não sujar a manta, não fazer aquela bagunça. Só que eu molho o papel pra não impedir o calor de passar, né? Então, eu deixo molhadinho. E aí, vamos fechar a manta e deixar aqui agindo. Aí, a gente vai pra nossa parte teórica e depois eu volto pra finalizar. A manta, a gente vai deixar uns 45, 50 minutos, a uma temperatura ali de 40 gramos. E aí, sobre como utilizar a manta, cada um tem o seu jeito de fazer. Eu gosto de colocar uma toalha embaixo, porque as clientes não conseguem, enfim, incomoda muito ficar deitada em cima da manta quente. E pronto. E aí, agora, ela vai ficar aqui, quentinha. E o produto agindo. Primeira parte feita. Agora sim, então, vamos falar da drenagem linfática. Muitas pessoas falam que fazem drenagem linfática, mas elas não sabem nem o que é o sistema linfático. E quem é joaninha aqui sabe o quanto eu prezo por saber o que é o sistema linfático, saber anatomia, saber fisiologia, fisiopatologia, pra que a gente possa entregar resultados reais. E não simplesmente uma foto de antes e depois. Não é isso que a gente quer, né? O nosso mercado está cada vez mais competitivo. E se a gente não entregar resultado, quando eu falo entregar resultado, é resolver a dor da minha cliente, né? Porque a dor dela é o que incomoda. E eu só entrego resultado se eu resolver essa dor. O que é o sistema linfático, então, se a sua cliente te perguntar? O sistema linfático é um sistema que está relacionado com a nossa imunidade. É um sistema que faz a defesa do nosso corpo, a limpeza do nosso corpo. Ele está trabalhando 24 horas por dia, limpando o nosso corpo. É um sistema que faz parte do sistema circulatório, junto com o sistema cardiovascular. Mas ele não tem conexão direta nem com a artéria, nem com a veia. Ou seja, eu não dreno a veia, eu não dreno a artéria. Então, quando vocês virem em manobras mirabolantes, levando linfa para lugares que não fazem sentido, tira isso da sua vida. E aí a gente já começa a pensar daqueles movimentos bruscos, que não têm a menor necessidade disso, porque não fazem absolutamente nada. O tecido adiposo, ele não é uma massinha de modelar. E a gente não consegue, com as nossas mãos, fazer nem lipólise, nem apoptose, nem necrose. Vocês já sabem disso. Então, o sistema linfático, ele só se conecta aqui em cima, com o sistema venoso, quando ele devolve a linfa para a grande circulação aqui, no ângulo júgulo subcláveo. Mas, pelo trajeto do corpo humano todo, ele não tem comunicação nem com veia, nem com a artéria. E aí a gente tem quatro regras básicas para a drenagem linfática acontecer. Nosso corpo está aqui drenando 24 horas por dia. Se não fosse isso, a gente não sobreviveria, tá? Porque é preciso limpar todas as toxinas, os agentes agressores do nosso corpo. E quem faz isso é o sistema linfático. Existe um percurso por onde a linfa passa e os linfonodos, que todo mundo escuta falar, né? Os linfonodos não são torneiras de abrir e fechar. Os linfonodos são órgãos linfáticos que produzem linfócitos, que são nossas células de defesa. E os linfonodos a gente estimula se a gente quiser na hora da drenagem. Não é preciso, não é uma regra universal da drenagem ter que estimular o linfonodo para a drenagem linfática funcionar. Imagina então se o sistema linfático está funcionando aqui 24 horas por dia, independente de eu ficar estimulando o linfonodo, né? Ah, Joana, mas eu aprendi assim, eu também. Eu aprendi lá atrás a nomenclatura de abrir e fechar, mas por isso nós estamos aqui, né? Se atualizando, estudando e não tem problema falar que antes eu fazia daquele jeito e agora não faço mais. Ah, Joana, mas e o estímulo? O estímulo é uma questão de técnica também. Eu faço o estímulo por questão de técnica, mas não quer dizer que se eu não estimular o linfonodo, a drenagem manual não vai acontecer, tá? Mas é importante que vocês saibam que o termo abrir e fechar linfonodo, isso é antigo, isso não existe mais. E é até feio falar hoje que eu vou abrir e fechar linfonodo. O linfonodo é um filtro que, como o nome diz, ele vai filtrar a linfa. E além de filtrar a linfa, quando a linfa chega lá nos linfonodos, eles têm uma função importantíssima que as pessoas não sabem. É lá no linfonodo que as proteínas são quebradas em pequenas moléculas, porque as proteínas são macromoléculas, elas estão lá no interstício e elas não conseguem penetrar no sistema venoso. Então elas penetram no sistema linfático, elas entram nos vasos linfáticos, percorrem o trajeto até chegar nos linfonodos. Quando chega nos linfonodos, esses linfonodos vão quebrar essas proteínas em micromoléculas, para que aí sim elas possam ser devolvidas para a corrente sanguínea aqui, no ângulo júgula subclave, entrar para a grande circulação. Outra coisa que vocês precisam saber, quem aí já ouviu falar ou já aprendeu que eu faço a drenagem na minha cliente, aí ela tem que ir ao banheiro imediatamente para fazer xixi, senão não funciona. Ninguém nunca ouviu falar isso? Já, né? Porque é o que a maioria das pessoas acredita até hoje, inclusive as nossas clientes, né? Porque isso foi vendido assim. É, é um problema, eu entendo. Ela falou que às vezes tem que dar até água para ela fazer. E é isso que acontece. Às vezes, a sua cliente já bebe muita água e aí dá vontade, coincidentemente, de fazer xixi. Também tem um estímulo abdominal, né? Que às vezes também dá essa vontade. Mas o que a gente drena no momento da nossa sessão, não vai sair na urina imediatamente após. Eu sinto decepcionar vocês, mas não vai. Então, aquela história de pesar a cliente antes da drenagem. Faz a drenagem, manda ela ir ao banheiro, volta e pesa depois. Nossa, eu tirei do corpo dela um litro de líquido. Olha só, diminuiu na balança. Mentira, você não fez isso. O que que acontece? O líquido que a gente tira do interstício, a gente manda para o vaso inicial. Entrou no vaso inicial, ele vai seguir um caminho. Então, ele vai passar pelos vasos pré-coletores, pelos vasos coletores. Aí eles vão chegar lá no linfonodo. No linfonodo vai acontecer todo esse processo de filtração, de limpeza, de quebra de molécula de proteína. Lá nos linfonodos, a linfa vai ser carregada de células de defesa. Então, lá no linfonodo vai acontecer o combate. Então, as toxinas, os agentes agressores vão ser destruídos e aí entra uma outra parte, que é o sistema imune, vai na destruição, os restos vão ser fagocitados, enfim. Mas aí, depois que esse líquido está limpo, filtrado e está pronto para entrar na nossa corrente sanguínea, ele vai sair pelos linfonodos e vai em direção aos nossos ductos. Nós temos dois ductos linfáticos. A gente tem o maior ducto, que é o ducto torácico, e temos o ducto linfático direito. Cada ducto vai chegar aqui num ângulo júgulo subflávio. E aí, pressionam as válvulas venosas, elas se abrem, a linfa entra para a grande circulação e é adicionada à corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, o que vai acontecer? É sangue que a gente tem, né? Eu não vou falar, ai, na minha corrente sanguínea tem sangue e tem linfa. Não. Líquido dentro da corrente sanguínea é sangue, tá? Só que esse volume foi adicionado à corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, esse líquido, o sangue, ele vai para o coração. Do coração, ele vai para os pulmões. Lá nos pulmões, vai acontecer uma troca chamada hematose. Esse sangue vai deixar gás carbônico e vai ser oxigenado. O sangue foi oxigenado, ele vai voltar para o coração. Aí o coração vai distribuir para todo o nosso corpo numa maior quantidade. Porque eu adicionei mais líquido, né? Com a drenagem. Então foi um maior volume para o coração, um maior volume para o pulmão, um maior volume para o coração. De novo, e o nosso corpo recebeu mais volume também. E aí esse sangue vai ser distribuído por todo o nosso corpo, para todos os nossos órgãos, tecidos, para tudo. Inclusive para os rins. Chegou mais volume no rim, o rim vai filtrar mais volume, vai sobrar mais para ser eliminado lá através da orelha. Então é um processo que esse líquido que a gente coloca no sistema linfático, ele vai percorrer. E vocês vão ver aqui por que não é rápido. Então uma das regras da drenagem é a atração da pele. Por quê? Eu falei para vocês lá do vaso linfático, né? Do vaso inicial. Eles têm um filamento chamado filamento de ancoragem. Ó, que vocês conseguem... Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Está vendo ali? Entre cada célula tem um filamentozinho. Estão vendo? Aquilo ali é o filamento de ancoragem. Quando eu faço a atração da pele, esse filamento contrai o diâmetro do vaso linfático, que era assim. Quando o filamento de ancoragem contrai, ele faz isso, ó. Aumenta. Aí um maior volume de líquido entra para dentro desse vaso inicial. E aí, então, se a gente não faz a atração, ou se a drenagem linfática do nosso corpo e a fisiológica está acontecendo, só vai entrar esse volume aqui, ó. Agora, quando eu faço a drenagem manual, ou outras coisinhas mais, que também promovem o estiramento da pele, ele vai fazer isso aqui, ó. E aí consegue entrar um maior volume de líquido, tá? Então, uma das regras da drenagem é fazer a atração da pele. Por isso que não dá para entupir de creme em cima. Por isso que não dá para deixar a pele untada de óleo. Você não vai ter pegada para fazer a atração, tá? Outra regra é um sistema lento. Aqui eu estou mostrando por dentro do vaso linfático. Isso que vocês estão vendo são os linfângeons. Linfângeons, eles são uma estrutura que eles... Eles que conduzem a linfa por dentro dos vasos linfáticos. Então, vocês podem ver ali, ó, que ele enche... E passa para o outro linfângio. Encheu, contraiu, passa para o outro linfângio. Encheu, contraiu, passa para o próximo linfângio. Isso a partir dos vasos pré-coletores acontece até voltar para a corrente sanguínea. Só que esses linfângios, eles contraem de seis a sete vezes por minuto. Vocês acham que isso é rápido ou não é devagar? Rápido ou devagar? Seis a sete vezes por minuto que ele contrai. Devagar demais. Nosso coração bate quanto em repouso? 60, 80 vezes por minuto. Então, é muito lento. Então, não adianta eu ficar fazendo movimentos rápidos. Porque a linfa não vai andar. Eu sinto muito. Eu estou dando para vocês aqui justificativas científicas e dentro de anatomia linfática do porquê essas manobras não funcionam e não drenam absolutamente nada. Então, ele é lento? Não é porque eu quero que seja lento ou porque o Leduc inventou que seja lento ou porque o Vooder inventou que seja lento. Não. Simplesmente os mestres descobriram que quem conduz a linfa só contrai de seis a sete vezes por minuto. Então, tem que ser devagar porque senão não vai. Pressão. Os vasos linfáticos, eles são sensíveis e delicados como um fio de cabelo. E os estudos mostram que eles não suportam uma pressão demais. Agora a literatura está variando entre 40 e 60. O Leduc, eu estava na imersão com ele há um mês atrás, eu acho. E ele fez de novo um estudo fazendo um garrote na pele e ele viu que acima dessa pressão entre 40 e 50, isso depende um pouco do volume de tecido adiposo de cada um, tá? A linfa não passa. Então, quando você coloca força em cima do tecido da sua cliente, fala que está drenando, você não está drenando. Você está fechando os vasos, colabando os vasos. E as manobras de torção, sabe? Sabe? Isso aqui, né? Ó, isso aqui, isso aqui. Aqui, gente. Aqui é isso. Isso aqui, simplesmente pega o vaso linfático, faz isso com ele, ó. Quebra. Destrói. Graças a Deus existe a linfa angiogênese, né? Que eles se reconstituem, eles têm esse poder. Mas, você, além de não ter drenado, você vai inchar a sua cliente. Machucam. É. Eu não vou entrar nessa questão, porque assim, tem profissionais que provocam dor, que fazem muito forte, que deixam hematomas. Eu já recebi diversas na minha clínica. Mas, tem outras que defendem que não fazem nada disso. O que eu quero defender é a regra da drenagem. Que fazer essa manobra nessa velocidade, ou numa pressão exacerbada, drenar não vai. O que essas pessoas defendem, que estão fazendo ali com a mão, é um outro caso. Mas, a gente que é profissional da estética aqui, a gente sabe que mão não tem a capacidade de fazer lipólise, nem apoptose, nem necrose, e nem mudar a gordura de lugar. Imagina que legal que seria, hein? Eu ia ficar todo dia assim, ó, pegando a gordura da barriga e jogando lá pra bunda. Né, Adélia? Não é? Pra quê? Pra que cirurgia plástica aqui? Ninguém precisa desistir, né? Então, a gente precisa fazer a pressão leve. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Não é um carinho. As pessoas dizem assim, ah, então é um carinho que faz, é alisar? Não. É muito diferente disso. Pra vocês sentirem, quem tiver depois em casa um esfígmo, esfígmo manômetro, coloque em você, insufla ele até 40. Você vai ver que não é um carinho. Que é uma pressão firme. Então, isso também é uma lenda. Ah, e a drenagem normal é sem graça, porque é um carinho só. Não, não é. E outra regra também que não tem como não seguir, é seguir a anatomia dos vasos linfáticos em direção aos linfonobos. É impossível eu fazer manobras de drenagem sem saber a anatomia dos vasos. Sem saber pra onde eles vão, pra qual linfonodo eu tô drenando. Claro que, assim, anatomia todo mundo tem, é igual, salvo algumas exceções, salvo em casos também de cirurgia, né, que muda ali alguma coisa. Inclusive, tem novidades pra trazer a respeito da abdominoplastia. Novidades que vocês vão gostar de saber. Mas a gente precisa seguir a anatomia. Então, quando eu vejo aí profissionais fazendo essas massagens, ou fazendo isso aqui, ó. Aí eu tô drenando pra safena. O quê? O quê? Tô drenando pra safena. Tem curso que ensina isso. Tô drenando pra safena. E aí, da safena, eu vou drenar pro linfonodo inguinal. Tá errando duas vezes, né? Primeiro porque linfa não entra em V. E segundo porque não tem esse caminho aqui. O caminho da coxa é proximal inguinal, medial inguinal e distal inguinal. Por que que a gente começa sempre de proximal? Imagina que eu tenho aqui um engarrafamento de carros, né? E aí eu quero tirar esse carro que tá aqui. Só que se eu ficar... Eu não tenho como ele se passar se eu ficar puxando ele aqui. Então, eu preciso trazer os que estão próximos à saída, primeiro, pra depois trazer o resto, tá? Então, tem que seguir a anatomia dos másnimos linfáticos. E aí eu vejo pessoas falando assim, Ai, mas a drenagem linfática é indicada só pra quem tem edema, só pra quem tem retenção. Olha lá. Além de edema, a drenagem também é indicada pra redução de medidas. Pra emagrecimento. Redução de medidas, vocês vão ver aqui que eu vou mostrar, né? Se eu tenho um edema localizado aqui no abdômen e ela tá reclamando, não consegue fechar a roupa, né? Tá se sentindo mal. Eu vou lá, faço a drenagem, se for edema mesmo, e eu conseguir reduzir aquele edema do abdômen, ela vai fechar a roupa. Então, a drenagem reduz medida? Reduz. A drenagem emagrece de fato? Não. Tá? Mas ela contribui ativamente num processo de emagrecimento. Por quê? Se eu aumento a quantidade, o volume, que tá indo pra grande circulação, eu aumento o volume de sangue, eu aumento o volume de oxigênio. E o nosso corpo não desperdiça o oxigênio. Então, se chegarem 100 moléculas de oxigênio, o nosso corpo vai consumir a 100. Se chegarem 200, ele vai consumir as 200. Só que pra isso existe um trabalho. Então, o nosso corpo gasta energia pra retirar essas moléculas. Então, quanto mais oxigênio, mais respiração celular, mais o nosso corpo gasta energia. Então, se eu acelero o metabolismo, eu contribuo para o processo de emagrecimento. Eu não vou entrar aqui porque tem dieta, atividade física, né? Tem tudo isso envolvido que vocês já sabem. Alívio de dores. Alívio de dores por quê? Quando eu toco a pele da minha paciente, eu vou liberar hormônios na hora que vão servir como remédios naturais. Eu vou aliviar a dor, eu vou com dopamina, eu vou liberar endorfina, eu vou liberar serotonina, ocitocina. Então, por isso que ela sente relaxada, sente bem-estar, por isso que vicia. Eu quero sempre aquela sensaçãozinha da dopamina, porque tirou a minha dor e ela quer mais ao mesmo tempo. E isso a gente consegue quando pele toca pele, receptor sensorial com receptor sensorial, conexão com o sistema nervoso na hora. E ainda diminui o nível de cortisol imediatamente. O cortisol alto faz o quê? Engorda. Então, a drenagem ainda tem esse poder. Fibromialgia é maravilhoso por todos esses motivos que eu falei aqui. Ansiedade também, pela liberação de todos esses hormônios. E aí? Só com essas poucas indicações que eu falei aqui, ainda tem lá, estresse, cirurgias plásticas, lipedema, linfedema, relaxamento, bem-estar. Alguém conhece? Alguém que pode ter essa indicação aqui? Uma dessas? Quem conhece aqui alguém ansioso? Alguém estressado? Ah, vocês também, né? Pois é. Então, você também é uma indicação. E aí? É difícil achar, então, alguma cliente que precisa de drenagem linfática? Não. É pra todo mundo. Drenagem linfática faz parte, hoje, do estilo de vida saudável. Junto com a atividade física e a alimentação saudável, a drenagem entra como terceiro pilar pra remover as toxinas, pra fazer a limpeza do nosso corpo, porque nosso corpo não está dando conta sozinho. Benefícios. Olha lá. Melhora a oxigenação sanguínea, aumenta o metabolismo celular, como eu falei. Elimina as toxinas, deixa o corpo limpo pra as células trabalharem. Vocês aqui que trabalham com qualquer procedimento corporal ou facial, tá? E vai colocar um equipamento, vai fazer uma radiofrequência, vai fazer uma criolipólise, vai fazer um bioestimulador facial ou corporal. Você precisa limpar o corpo da sua cliente antes. Imagina que você está lá, as células estão lá, num lugar sujo, e aí você vai lá e dá um estímulo da radiofrequência. Primeiro que se o corpo dela estiver sujo, intoxicado, ela não tem nem vitamina C, zinco e ferro pra ajudar lá no processo de ativação fibroblase pra produzir colágeno. Não tem. Se o corpo está sujo, intoxicado, não tem. Então, primeiro você tem que preocupar com isso, e aí você fazer a limpeza do corpo. Pensa lá, as células trabalhando num ambiente sujo. As células não sabem se elas vão respirar, se elas vão atrás de nutrientes, ou se elas vão responder ao estímulo que você está dando. Elas ficam completamente perdidas. E elas, isso é comprovado, elas não vão dar importância pra isso. Elas vão dar importância para a saúde. Primeiro, nosso corpo nos salva, depois ele deixa bonito. Então, tem que preparar fazendo a limpeza do corpo. Com isso, olha lá, potencializa os resultados de procedimentos estéticos e aumenta a imunidade. Os artigos comprovam que pessoas que fazem plenagem linfática regularmente aumentam a sua imunidade. Mais benefícios, olha lá, ajuda a manter o peso e evita o aumento de peso. Sabe o que um estudo recente trouxe? Pássimo, vocês vão querer sair daqui e fazer a plenagem linfática todos os dias. Foi comprovado que a limpeza, gente, é um líquido sujo, tóxico, que inflama, um líquido inflamável. E esse líquido sujo, inflamável, próximo do tecido adiposo, sabe o que ele faz? Lipogênese. Aumenta o volume de tecido adiposo. Ou seja, a drenagem não emagrece de fato, mas ela ajuda a evitar que você engorde. Porque esse líquido vai promover a lipogênese. Então, ajuda a manter o peso, evita o aumento do peso, proporciona relaxamento. Já falei melhor, a ansiedade, a livre estresse, reduz medidas provocadas pelo inchaço. E aí, quando a gente une a drenagem linfática com a cosmiatria avançada, que é a ciência, que é toda a beleza humana de forma responsável e ética, a gente associa com ativos específicos que vão nos ajudar no processo, é claro que funciona. Então, se eu quero fazer um protocolo redutor, utilizar ativos que vão contribuir no esvaziamento do adiposto, eu vou usar a hipertermoterapia, eu vou usar a eletroterapia a meu favor. A gente tem tudo isso para que a gente consiga reduzir medidas da nossa cliente e atuar, sim, na gordura localizada, sem precisar ficar fazendo força e sem precisar ficar indo de encontro ao sistema linfático que vai prejudicar ela depois. Então, vou mostrar aqui para vocês agora, vou finalizar aqui a parte prática para vocês, vou mostrar. A gente vai, já preparei a pele, fiz a, esfoliei, coloquei a argila, teria que ficar mais tempo, tá? Mas eu vou retirar e aí eu vou finalizar com manobras de drenagem e utilizando produtos específicos para redução de medidas que atuam tanto ajudando a drenagem como atuam na gordura localizada. E vocês vão ver que funciona. Não precisa, vocês não vão nunca mais fazer massagem modeladora na vida de vocês. É o quê? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Ela fala que ela já trabalha com drenagem e ela está perguntando se é melhor associar, você fala na sessão ou no início de um protocolo? Sempre no início, sempre no início. Agora, por exemplo, se você for fazer um procedimento que já provoque uma lesão que vai acontecer uma inflamação, exemplo, uma criolipólise, tá? Vai acontecer uma inflamação e vai inchar, não vai? Primeiro você vai preparar a pele, vai preparar o corpo, vai limpar o corpo dela para botar ela numa máquina. Depois que você fizer, você vai ter que intercalar, você vai ter que fazer drenagem. E depois que passarem lá os 120 dias para você ver o resultado final, antes de você bater a foto e ver o que de gordura que ficou, você vai fazer a drenagem para você tirar o que é edema e ficar só. Antes, antes também. Facial também, tá gente? Estou falando de corporal aqui, mas isso estende para o facial também, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Logo após o procedimento, você vai conseguir tirar ali momentaneamente. Mas um processo inflamatório vai continuar inchando, né? Então, assim, quando eu faço lá na clínica, ela tem retornos periódicos para eu ficar drenando enquanto está ali no processo inflamatório, tá? Bom, então vamos lá, vamos retirar aqui. Pode tirar. Vocês me falam que estão conseguindo ver direitinho aqui, tá? Tá? Eu tenho que falar, eu tenho que deixar três, eu posso falar tudo aqui, os nove, não sei. Eu tenho que falar, esses nove minutos estão sobrando, é para mim, eu tenho que deixar três ainda? Pode, pode, tá, só meu, né? Tá, não tenho que dividir. É um problema, gente, a pessoa que gosta de falar é um problema. Ó, aí agora a gente vai, então, remover, remover a argila. e aí depois que eu remover a argila, eu vou finalizar com movimentos de drenagem. Ah, é importante, depois que vocês, que ela sair da hipertermoterapia, ela vai transpirar, né, gente? Mas para a gente utilizar os ativos depois, a gente precisa deixar o corpo dela bem limpinho, dar um mini banho, para retirar o suor, todo também. Quem já me segue aí no Instagram? Quem não segue ainda? Arroba joanamedrado, tá? Quem ainda não é joaninha, pode tratar de virar. Pronto. Limpei ela aqui. Agora vamos drenar. E aí, eu vou fazer essa, essa massagem aqui agora. Vou fazer com luva, porque tem ativos aqui. ativos para a gordura localizada, então eu vou fazer de luva. A drenagem também acontece, tá? Vocês vão ver a tração da pele aqui. Bom, então espalhei um pouquinho. Mas vocês também podem, antes de utilizar os produtos com ativos para a gordura localizada, vocês podem fazer antes também uma drenagem com outro creme neutro, para não usar luva, tá? Mas, ó, vamos lá. Como que eu dreno aqui o abdômen? Os vasos linfáticos dos flancos, eles vêm para a região inguinal. Os vasos linfáticos abaixo do umbigo, eles vêm para a região inguinal também. E os acima do umbigo, eles vão para a axila. Tanto na diagonal, quanto na vertical. A linha é a cintura, né? Abaixo do umbigo vai para a inguinal. Aqui eu estou fazendo o protocolo redutor do meu spa, mas eu também tenho o protocolo firmador, que eu utilizo o mesmo raciocínio, mas eu utilizo produtos diferentes com ativos que vão melhorar a flacidez. Então, aqui eu estou fazendo movimentos para baixo. Ó, flanco para a inguinal, flanco para frente, e umbigo para cima. Lembrar, quando vocês estiverem fazendo nas clientes de vocês, pedir para tirar o top, o sutiã, porque na hora que eu estou fazendo aqui, ó, para, tá? Então, tem que sempre tirar para poder passar. Ó, umbigo para baixo, flanco para frente, flanco para frente, eu teria que ir para o outro lado, mas eu não vou não, para não complicar. umbigo para cima. Ai, Joana, e na abdômenoplastia? Bom, na abdômenoplastia, a gente aprendeu que tem que drenar para cima, né? depois do corte. Mas o Leduc agora veio com uma história que ele desconfia, desconfia, que em algum momento, após a abdômenoplastia, a gente possa voltar a drenar para baixo. Não tem estudo sobre isso, ele vai começar a fazer um estudo sobre isso agora, que deve durar mais ou menos uns dois anos. Então, ele vai trazer para a gente se realmente pode, quando pode. Só que ele, um achismo dele vale muito, né gente? Então, a gente já pode começar a testar isso. Ó, fiz essa primeira drenagem, então, utilizando esse ativo. Agora eu vou utilizar outro, um outro mais forte. E aí, agora, eu vou fazer, ó, movimentos não preocupar com a drenagem agora. Ó, tá vendo? Eu vou fazer sempre no sentido do sistema linfático, mas o objetivo agora é massagear normal e fazer com que esses ativos permanecem, deixar agir, ó. Mas eu não estou preocupando mais com as regrinhas da drenagem, com todas, mas eu também não quero fazer aqui massagem forte, ó. E aí, todas as pacientes que, minhas, com abdominoplastia que eu testei, não tem resultado, não vi resultado tanto quanto quando eu treino para cima, tá? Mas isso é as minhas. Tem colegas que falam que veem resultado, aí é testar a gente. Enquanto não tiver um estudo específico para isso, a gente tem que ver como assim quanto tempo? Não, não tem. Aqui essa massagem não tem. Eu vou fazendo até o produto secando, tá? É, aqui, não. Você está falando o tempo de drenagem que eu falei antes? Ah, não. A sessão aqui que você faz com a manta térmica e essa massagem vai durar uma hora e meia, uma hora e quarenta, é tudo, tá? Ó. Então, massageiei aqui e aí, para finalizar, eu finalizo com um sérum também específico para gordura localizada. E aí, o que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Eu finalizo com esse sérum, aí eu posso colocar ela num plástico filme e ela vai embora para casa. ou eu posso também fazer eletroterapia, né? Então, porque esses ativos que eu estou usando, eles estimulam o esvaziamento do adipócito e aí eu posso ligar aqui a eletroterapia para já metabolizar isso, né? Então, utilizando uma corrente excitomotora para metabolizar isso. Então, é claro que vai reduzir medida. Vocês vão ver aqui que com o que eu já fiz, a gente já consegue ver resultado. Deixa eu tirar, cadê? Me dá aqui o celular para tirar a foto. Então, eu poderia finalizar desses dois jeitos, tá? Colocar ela num plástico filme e ela ir embora para casa. E como tem a ação de 12 horas, eu posso pedir para ela ficar sem tomar banho 12 horas, se ela conseguir. E aí, vamos ver se dá para conseguir, se faz a montagem e consegue mostrar aqui para vocês. Gostaram? Espaçam e depois me comam, tem. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau, tchau.